Música E só pra vocês, estamos aqui pra mais um videozinho pra vocês aqui na nossa série da Fazenda Pedra Negra Oi Stelly, e aí, como é que vai meu mano, tranquilo? Cara, eu tô especial de bom véi, inclusive minha coletadinha já tá cheia, vim aqui pegar bazuca e tá tudo cheio aqui Cara, que tanto que tá rendendo hein Renan, eu tô feliz, e aí você mano? Ah, eu tô feliz porque agora a gente vai ter que ir lá vender esse negócio aí mano Inclusive, pra galera que conferiu o vídeo passado aí né Stelly E a gente falou que a gente tem que levar 103 agora, agora meu porém, será que vai subir? Mano, eu tô bastante em dúvida véi, como a gente conversou no episódio passado, cara, sei lá viu mano Ela tá bem forte, mas né, é muito peso cara É, quantos mil litros tá lá mano, que eu não sei ainda Mano, eu acredito que sejam 70, 75 mil litros aí, eu não sei qual que é a capacidade de tábuas que a gente colocou em cima da carreta né Mas eu acredito que é 75 mano, é 70, 75 Caramba, aí sim Ô Stelly, se eu não tô enganado mano, eu acho que a outra escane lá, que tá lá em cima do morro galera Como vocês podem ver lá, eu acho que ela também tá cheia mano Então, tamo carregando até a tampa de milho aqui Cara, que bacana mano, eu sei que a minha colheitadeira tá cheia, pelo que eu vi também que você saiu falando ali né, você já desceu porque a tua colheitadeira também já deve tá quase cheia ali Como é que tá ali ó Eu acho, eu acho que tá uns 83% ali já hein mano Cara, que bacana hein mano, então bora meter ficha então véi, vamos montar nesse canhão, vamos descobrir se ela vai subir Eu sei por enquanto, acho que tá quase enchendo também Vou lá, vou lá, vamos ver como é que vai ser Parar, eu vou fazer o seguinte mano, quando você vai tentar subir aí, vamos ver se eu terminei de encher essa colheitadeira aqui Pra já deixar no jeitinho, pra quando a gente chegar aqui, pra já descarregar ela Ó, vamos torcer pra subir né rapaziada, vamos ver se a 103 vai ser raiz Apesar que se ela não subir, eu não vou falar tanto né galera, porque eu sei que aqui o negócio é bruto e pesado mano A outra escane não deu conta né Renan Tá, a outra não deu até porque né galera, a gente não conseguiu nem chegar nem no meio da subida ali A outra escane já começou a voltar de ré, a menininha não saiu do lugar hein mano É cara, foi complicado, eu acredito que era mais ou menos a mesma capacidade de carga, eram 70 e poucos mil litros também a outra Ah mas 65 né Renan Tem sim, é 65 Ai véi, vai dar merda Meu pai véi, tá descendo mano Não tá indo não? Caraca véi, peraí, deixa eu ver se eu consigo frear ela Eu tô com dificuldade até pra parar ela véi, deixa eu ver o que eu faço aqui Ih rapaziada, acho que deu ruim hein Ó, a coleteira já tá 100% também galera, então depois é só a gente descarregar E aí como é que tá indo aí hein Selly? Como é que tá indo que não foi véi, ela parou como a gente tava imaginando que ia acontecer mano Vamos ter que puxar ela Renan Mano, eu vou fazer o seguinte então véi, vou enlonar aqui nosso milho, vou desengatar aqui a Roboto Ninja Você lembra onde que tá a corrente mano? Que eu não lembro véi Mano, esse é um pequeno problema véi, eu acho que essa corrente ela acabou dando uma bugada e não sei onde que ela foi parar Ah, deixa eu ver aqui no mapa Quem sabe a gente vê se a gente consegue enxergar ela Deixa eu ver aqui na fazenda Eita, mas eu subi o mesmo galera, olha lá Eu cheguei a mesma metade do morro mano, você tá doido? Ah véi, é meio complicado essa subida aí, você tá ligado né mano Deixa eu teleportar ali pro nosso 1620 e vamos ver como é que tá aqui véi Mas eu acredito que vai ter que ir lá buscar outra corrente mano Pelo que eu vi da última vez Caraca hein mano Pô, o bom é que a gente pode trazer O bom é que a gente pode trazer na camionete se a gente quiser véi A camionete tá lá na loja lá A camionete tá lá mano Só que o negócio é o seguinte, tem que trazer a corrente, tem que trazer outra scanner pra cá também Que é o serviço que você vai querer fazer Mano, não sei lá véi, eu vou lá buscar a corrente então Vai buscar a corrente? Vamos fazer o seguinte, eu vou comprar ela aqui Deixa eu ver onde que tá aqui mesmo que eu não lembro Tá em vários Vou comprar ela aqui Você vai pegar ela com a mão tá Renan Eu vou ligar o negocinho que você vai pegar com a mão Colocar em cima da camionete e trazer A não ser que dê pra engatar ela no rabicho Como eu tô imaginando que dá véi Aí você tenta lá Sim, eu vou ver lá Eu vou trazer o trator aqui em cima Pra mim não descer com a camionete aí Aí eu engato ela aqui em cima aqui no trator Beleza, tá super estranho, tá ligado Então eu vou fazer o seguinte Eu vou partir lá pra outra scanner galerinha Porque eu acho que vai dar um trabalhinho né Apesar que vai subir aqui mas o esmorrinho é forte então Vamos ver como é que vai ser Tô colando Rapaz, a gente tinha uma corrente mágica que sumiu mesmo né Stélio? Mano, na verdade ela tem véi Se você apertar o P ali na garagem Você vai ver que eu acredito que deve ter duas correntes ali mano Ou a gente vendiu mesmo né Porque eu lembro que da última vez a gente perdeu ela cara Eu acho que até devolvemos Ah, não sei mano O importante é que comprou outra Eu tô dando uma olhadinha aqui na sede Mas não tem nada aqui mesmo não mano Não tem não A gente vai ter que ir lá buscar ela mesmo Eu olhei na garagem e ela não tá ali Então vai lá rapidão Renan Porque eu tô no jeito aqui já mano Tá, vou entrar no veículo aqui pelo mapa Deixa eu ver aqui galera Olha ali ó O lado vermelho que engata no rabicho Como é que é? Isso mano O lado vermelho engata no rabicho O restante no veículo que você quer engatar Mas se caso dê algum bug Como eu tô imaginando que vai dar Aí você tenta colocar ela no caçamba mesmo Beleza galera Vou ver Aí ó Quem diria que a manetinha tá quebrando o gaião nosso mano Tá ajudando muito É Ó Consegui me engatar Apertei a letra X Bora mano Vamos ver se a gente vai fazer mano Vai dar pra levar nela sim mano Top demais É que essa corrente ela tem um meio que um bugzinho Que ela fica quicando no chão mano No veículo baixo É eu acho que não vai dar não mano Não vai dar não É isso aí que eu imaginei Eu não tô falando de pau Que a maneta Mas o gato saiu Caraca mano Aí é complicado hein Vamos ter que jogar ela aqui em cima mano Caramba galera Não pior é nem isso Ele pior é com o carinho Cagou tudo com a corrente mano Não tá conseguindo puxar Não Não é que tá conseguindo Ela é muito pesada mano Ele não tá dando conta de levantar ela Você quer que eu vou aí tentar ajudar você Ou como é que vai ser Você conseguiu Não Tô tentando aqui Vamos aí Deixa eu aí passar com a manete aqui Certinho pra mim tentar te ajudar Deixa eu ver onde você tá Ó Não levanta mano É muito peso velho Tem muito peso isso aqui Deixa eu baixar aqui Que eu tô voando né Aquele mod do Player Action Zoando Baixa no chão Nossa mano Deixa eu abrir a tampa dela Eita eu tô voando velho Tô muito rápido Ah Minha P Não vai mano Deixa eu ver se eu consigo pegar Consegue ver Ah Ela é meio que pesada né É pesada pra caramba mano Será que a gente vai ter que vir com o trator aqui mesmo velho Deixa eu ver uma coisa aqui Não dá pra levar ela sem Sem Como é que fala Sem engatar as duas partes Ué Eu não tentei isso Eu só engatei Tipo Peraí Deixa eu ver assim Se ela vai Eu acredito que assim Ela vai Renan Você só não pode frear muito Busco Senão ela vai Acabar Indo pra baixo do pneu ali Na verdade brusco né Eu falei busco Mas tá bom Vamos embora então Vamos ver se vai Mas eu acho que não vai não É mano Só que ela é meio que Que roda uns covens De pau monstro aqui Eu só sei que ela vai ter que ir Véi Acelera com tudo aí Só vem Vamos embora mano Galera Se aconteceu um acidente aí Foi culpa do style Tá Depois vai lá nos comentários Ela fala com ela Eita A caminheta empinou Olha aqui mano Deve ir parar Acelera Só vem Se não der conta Me avisa que eu vou buscar Mano O negócio Entrou por deba na terra Que a caminheta Tá empinada Ele disse aqui Como assim Não tá Olha aqui Olha aqui Deixa eu ver Olha aqui mano Olha aqui Meu Deus do céu O que que é isso mano Não sei mano O negócio empinou Do lado Espacinho Olha lá Olha lá É que sumiu Ah mano Vai ter que buscar Por trator mesmo Não vai ter como não Deixa eu ver aqui Uma coisa Vou lá buscar o trator Agora eu não consigo Andar com esse negócio Vai ter que ir lá Buscar o trator galera Não tem como não Ah esse negócio Vai sair daqui Vamos ver se não vai sair daqui Ué vou indo com o trator aí Mano Vê se consegue Se não conseguir Eu vou Vou chegar com o trator aí Mano Não vai ter como não galera Corrente maluca galera Mano Eu tava na câmara de dentro Tipo Fui que nem um Velocity Furioso Tá ligado O negócio levantou a frente E foi Falei Tá pegando V8 Você tá doido Deixa eu ver aqui Caramba Não lembra onde que esse negócio Sai agora Pô Quando reseta o veículo Ele vai pra fazenda Sumiu Vai Será que vai Deixa eu ver Ué onde Tá aqui na fazenda Ah não Tá do lado aqui E o rádio amador Tá dando problema Qual O rádio Nossa Tá dando problema Picotou aí Mas é importante É o que importa galera Normal Nada de errado Tá acontecendo Eu acho que deu Só um Um tapinha No microfone De leve só Deixa eu acelerar aqui agora Vamos ver se eu consigo Levar esse negócio Pra lá Fazer Eita Eu acho Eu acho que vai dar Um trabalho aí Mas acho que eu vou conseguir Galera Vamos ver Por que caminho Que você tá vindo mano Tô indo de frente mano Larga a mão de vir Com o trator Vê se você consegue Completar o caminho Com a Scania lá Pra nós Ah tá Então beleza Eu tava indo Com o trator Já mano Tava indo aqui Já na baixadinha É mas o trator Demora demais Eita nós Agora você vai ter Que trazer Porque eu tô Voltando pra trás Não Tô levando mano Tô levando Voltando pra frente Não tem como Vai lá Pega a Scania Leva Que se eu falei Que eu levo Eu levo Acredito que deve Tá subindo Aquele morrinho Entrando na fazenda Eita nós Tá empenando Nossa mano A corrente é mais pesada Do que Não sei o que galera Eu com o Renan Levamos um peso de trator Levamos um saco de ração Aqui atrás E a caminhonete não levantou Mas a corrente Tem que levantar Peno também Ele te levantou Levou aí né mano Pra falar o que né cara Se o jogo é assim O importante é o que importa Física pra quê Galera eu acho que a Scania Nossa mano Você parou bem na subida Será que vai sair Cara ela tá subindo mano Acredite se quiser Tá bem forte Beleza então Vou parar aqui mesmo galera Aí ó Vamos pegar a Scania E vamos levar lá Bom Tá indo Tá dando certo Não tá tão rápido Como eu pensei Mas tá indo Eita É Scania Tá dando conta Aqui por enquanto Hein rapazada Cara até fiquei Meio bobo Eu parei bem no meio Do morro com ela E saiu Ela saiu de boa Sim eu vi Que agora Ela saiu de boa De boa ação mano Top demais Pessoal é bom mano Cara aquela 113 Eu acho que nós queria Tentou fazer demais Com ela né pessoal Mas como eu falei Pra vocês Não custava nada Tentar né Renan Custava nada Pra ver Mas aquela 113 ali Tá muito bruta mano É verdade mano Pra aguentar Uma julieta Com um caminhão Daquele porte né Que não é um porte Tão grande É pois é Ó vou descarregar Aqui no nosso silo Já hein É tá indo No meio no drift Aqui mas tá indo Tá chegando aqui Não Mi? Tô chegando Tô quase na porta Da fazenda Sabe aquela entrada De tronco Tô chegando Sim eu tô aqui Descarregando aqui No silo milho Tá descarregando Tá descarregando O silo no milho? Quê? Tu é Você que falou aí Ué o Mi? Você tá doida Eu não falei isso não Falou sim Tá descarregando O silo no milho mano Mas é o contrário Eu não vou ter as palavras Eu não vou ter Não nada de Tiago Eu não falei pra você Rapaziada Nada de estranho Acontece aqui na fazenda É normal acontecer isso Então No tutia car Não liga não 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 É até porque Se a gente não errar Não é a gente né mano Caramba Oi Stere A gente tá com muito Tá subindo milho Pra caramba ali mano Tem muito milho aqui Que vai dar pra explicar Bastante velho Então é bem provável Que mais pra frente Galerinha A gente vai aparecer Com algum equipamento novo Com certeza Depois da venda Desse milho aqui Então fica de olho aí pessoal Que vai ter bastante investimento Eu acho que vocês vão curtir Aonde que você parou o trator Renan? Tá indo Ali perto Onde tava o Scania Beleza Tô indo lá A caminhonete Pra você conseguir pegar ela O negócio aqui Tá Eu vou levar Essa Scania lá No topo lá Deixa lá Porque vai que a gente Utiliza ela de novo Ela tá lá No mesmo lugarzinho Uma coisa Que eu tava bem curioso Qualquer dia desses É tentar puxar Esse caminhão Com outro caminhão Só que eu não sei Se aqui é 1620 Ele tem engate atrás Acho que ele não tem não A boca de lobo Acho que tem sim Qualquer dia desses A gente tem que ver Como é que vai ser Deve ser da hora Mas como a gente Tá com pressa A gente quer otimizar O serviço aqui Vamos fazer o certo Tem que fazer o certo A gente vai puxar com o que? Sim Vai puxar com ele Mano É o maior trator Que tem aqui atualmente Né Você não quer tentar puxar Com o almetão De novo Vai explodir as bielas Menina Ah mano A corrente A corrente Correndo Liga o trator Pelo amor de Deus Eu vou perder a corrente Eu não Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Da tabu na camonete Pô Pô Da tabu na camonete Até o da tabu na camonete Tão correndo tudo Tá ligado Meu véi Eu viu Tão aqui Tão aqui Ah Mano Que corrente imunda Véi Tá vinhada Meu pai Tá corrente correndo de nós galerinha Socorro mano Correndo contra a corrente Vem aqui perto do trator Mano Use o super force Pega ela Segura ela Meu pai Tô correndo aqui Caramba Aonde que essa corrente Vai parar Ela tá quase perto da espelha Cadê Meu pai Tá correndo muito Meu Deus Ali na frente Mano Ela passou por aqui Vem Aqui Tô vendo Tô vendo Segura Pega ela Mano Segura Segura o boy bravo Segura aí Segura aí É Renan Eu vou te falar pra você Mano Com as coisas Do jeito que ficou Que eu acho Que vai ter que sobrar Pra amanhã Acho que ele vai Do jeito Eu dormi Pera aí Pera aí Foi muita emoção Pera aí Pô Regata aí Mas que tipo Agora acho que foi Mano A corrente Saiu Do lado de cima Vou reparar aqui Mano Eu capotei Trator Eu fiz um tanto de coisa Vou pegar a corrente Você viu O trator capotando Vou descer Mano Nem eu entendi O que aconteceu aqui Mas eu vou te falar Pra você galerinha Não era esperado Que essa corrente Não tava na fazenda Não era esperado Também Que dava esse rolo aqui Isso Já aconteceu Vai tentar puxar A scanner Mano Eu acho que é melhor Deixar pra depois Vê Isso aí vai dar um Trabalhinho O que você acha Mano Deixar ali Mano Eu vou lá Terminar de estacionar Outra scanner Então Deixar ela lá E Vamos Vamos levar Essa outra Basílida E descargar A scanner Lensinho Então Mano É O problema É O problema é que agora Não tem mais trator Se eu desengatar a corrente Ela vai sair correndo Eita rapaz Então vai ter que buscar Outro É Mas eu vou ficando Por aqui então Mano Quero agradecer mais uma vez A companhia de todo mundo E espero vocês no próximo vídeo Falou galera É nóis Tchau